A dica de hoje é como você consegue fazer um certificado de participação para alguma palestra, seminário, algum evento que você tenha ministrado online e que necessite de comprovação para aqueles que participaram desse evento, seja para aquisição de horas extras, seja para ganhar ponto em alguma disciplina, o motivo não importa. Então o certificado é este aqui, eu vou mostrar como fazer desde colocar a moldura, colocar os dizeres, até como enviar de forma que você envie bloqueado para que a pessoa possa alterar apenas o nome dela aqui, mais nada, todo o resto vai ficar bloqueado. Então para exemplificar eu criei uma faculdade chamada Universidade Pancontinental de Geologia, não existe, é minha, eu acabei de criar. E o tema da palestra foi Estudos Geológicos e Composição Estrutural da Crosta Lunar. É só para exemplificar, ok? Então o que eu fiz para ganhar tempo na demonstração e para o vídeo não ficar longo demais? Os dizeres e as letras, a formatação de letra, tudo eu já deixei aqui. Percebam que ainda não está bloqueado, eu só coloquei um monte de X aqui, mas não bloqueei. Então o que eu vou fazer para ganhar tempo? Eu vou copiar isso aqui, vou copiar tudo. Esse símbolo aqui também foi para dar um pouco mais de credibilidade. Eu criei, como é uma faculdade fictícia, uma universidade fictícia, eu acabei criando um logotipo, mas você pode colocar o da sua ou da sua empresa, o que quer que seja. E o diretor acadêmico, a pessoa responsável pela emissão do certificado, também é fictícia. Essa assinatura eu fiz, por exemplo, no Pint. Você pode simplesmente dar um Ctrl-C, Ctrl-V na sua assinatura eletrônica digitalizada e colocar aqui. Então vamos lá, você vai dar um Ctrl-C aqui, copiar, vai abrir um arquivo novo do próprio Word e vai fazer o seguinte, percebam que ele vem na formatação de uma página em pé, normal. Você vai entrar aqui no layout da página, em margens, vai vir aqui em margens personalizadas e vai zerar todas as margens, vai deixar tudo com zero. Tudo zerado aqui. E aqui, na orientação, você vai colocar a orientação de paisagem. A folha já deitou, então você vai vir aqui agora, você lembra que deu um Ctrl-C. Você vai clicar com o botão direito do mouse aqui e vai colocar em formatação, manter a formatação original. Vai dar um Ctrl-V, mas com a formatação original. Para que você não tenha que, de novo, fazer toda a formatação de letras, etc. Então eu vou deixar aqui mais ou menos centralizado, do jeito que eu preferir. E vou inserir uma moldura, uma borda, para dar aquela aparência de certificado. Então nós vamos lá entrar em Design, aqui, nessa abinha aqui de Design. E aqui, no ícone de bordas da página, eu vou clicar nele, percebam que ele está em nenhuma. Eu vou colocar aqui uma borda 3D e escolher aqui, está vendo? Aqui embaixo tem arte. Eu vou escolher aqui uma arte qualquer. Por exemplo, deixa eu verificar. Aquela que eu utilizei, se eu não me engano, é esta arte aqui. Deixa eu localizar. Se eu não me engano, é esta arte aqui. Eu vou clicar nela e vou dar um OK. E ele vai colocar a moldura no documento que eu acabei de fazer. Só para deixar bem claro, esta arte aqui, você pode também fazer download de algumas que já estejam prontas na internet. Tem várias, várias que você pode baixar. Se você achar alguma mais bonita, pode baixar e fazer o mesmo processo. Perfeito? Então você já colocou a moldura, já colocou os dizeres, a assinatura e tudo mais. Então agora você quer bloquear para que nenhuma pessoa consiga fazer alterações. Então você vem aqui no campo que você quer permitir que seja alterado. Todo o resto você não permitirá. E vai vir aqui em revisão, nessa aba de revisão aqui do Word. Nessa aba de revisão, você vai clicar em restringir a edição. E aqui, em restringir a edição, você vai selecionar aqui, restrições de edição. Permitir apenas este tipo de edição. Você vai deixar em sem alteração. Você não vai permitir edição alguma, exceto neste campo que você deixou marcado. Ok? Então você vai deixar ele marcado aqui. Não vai permitir nenhuma outra edição. E vai colocar aqui quem é que pode fazer as exceções para essas alterações. Todas as pessoas. Todas as pessoas que receberem o seu link. Feito isso, você vai dar um sim, aplicar proteção. Vai colocar uma senha, porque senão qualquer um vai conseguir alterar. Eu vou colocar aqui para exemplificar uma senha de um, dois, três. Eu sugiro uma senha melhor, mas vou dar um ok. E percebam que agora ele está bloqueado. Então, o que acontece? Digamos que a pessoa que você enviou, eu vou mostrar como fazer o envio do link. Você já enviou esse link, a pessoa fez o download e vai colocar o nome dela para imprimir o certificado. Ela consegue imprimir esse certificado, inclusive colorido, dependendo da impressora dela. Então, ela virá aqui, aqui nesse campo, ela vai conseguir fazer alterações. Em qualquer outro ponto do documento, ela não vai conseguir. Eu tentei fazer uma alteração no palestrante, perceba que ele abriu aqui a aba de restrições. Ele só vai conseguir fazer alterações em qualquer parte fora desse amarelo, se ele clicar aqui em parar proteção e colocar a senha correta. Por exemplo, eu coloquei um, dois, três. Se eu colocar um, dois apenas, ele vai me dizer que a senha está errada. E não vai permitir edição ali, ok? Agora, se a pessoa fizer a edição no campo correto, por exemplo, aqui, é só inserir o nome e ele vai permitir. Por exemplo, a Rainha Elizabeth participou dessa palestra. A Rainha Elizabeth II participou dessa palestra e, portanto, ela faz jus a esse certificado. Feito isso, então, a única coisa que ela precisaria é só vir aqui em arquivo e salvar o arquivo dela, salvar com o nome que ela queira e imprimir. Ou imprimir direto, ok? Então, já está feito o bloqueio, a restrição. Para ganhar tempo, eu também já fiz o salvamento. Você só teria que vir aqui em arquivo, salvar como e salvar dessa forma. e o documento já está lá. Como você vai enviar isso? Eu sugiro que você utilize, por exemplo, um Google Drive, um OneDrive da Microsoft. Eu aqui, como exemplo, vou utilizar o OneDrive, ok? Então, para ganhar tempo, eu já deixei ele aberto aqui e também já enviei o certificado. Digamos que você não tenha enviado ainda. Você vai clicar aqui em carregar, nesse ponto aqui, carregar, selecionar arquivo e aonde o seu arquivo estiver salvo, no caso do meu, ele estava salvo na minha área de trabalho, é só você clicar aqui no arquivo que você, certificado de participação, que é o arquivo que você acabou de criar, dá um abrir e o OneDrive vai carregar. Quando carregar, ele vai abrir dessa forma aqui para você. Você não vai enviar assim, porque senão você vai enviar o link da sua pasta, o que é desnecessário. Embora esteja protegido, é melhor não correr risco. Então, você vai abrir o certificado, ele vai abrir também como se fosse o Word e você vai fazer o seguinte, como você quer compartilhar, você vai clicar aqui em compartilhar. Você tem algumas formas de compartilhar. Se você tiver, por exemplo, um grupo de distribuição, você pode colocar aqui. Se você quiser colocar o nome das pessoas ou o e-mail das pessoas manualmente, você pode colocar aqui. Ou você pode simplesmente copiar o link inteiro e mandar para todos os que estejam em uma determinada lista. Então, você vai clicar nesse campo aqui novamente, compartilhar, copiar o link aqui e vai dar um copiar. Feito isso, você vai enviar por e-mail. Eu já deixei o e-mail aberto aqui. Para exemplificar, eu vou fazer o seguinte, eu mandarei para mim mesmo. Então, eu vou mandar para mim mesmo aqui. o e-mail, o assunto é certificado, deixa eu colocar aqui, certificado, opa, da palestra. Não é necessário mais coisas. Então, você vai colocar aqui os dizeres, olha, estou te enviando o certificado pelo motivo tal, não sei o que. E você vai, como você copiou o link, você vai dar um CTRL V aqui. Percebam que o link apareceu aqui embaixo. Então, eu vou dar um send. A pessoa vai receber exatamente como eu acabei de receber aqui. Ele vai clicar, vai clicar no link que você enviou. Ok? Eu vou fechar tudo agora, para que fique mais fácil de visualizar como a pessoa vai abrir. Eu vou fechar tudo aqui, para que não fique nenhuma dúvida sobre como é que vai aparecer. Então, eu estou fechando tudo aqui, todos os certificados. Ok? E vou clicar no link que a pessoa acabou de receber. E a pessoa, para emitir o seu certificado, vai fazer da mesma forma. Ele vai clicar no link. O Word dela vai abrir. Ela virá aqui nessas três bolinhas, onde está escrito mais, aqui no cantinho. Vai dar um baixar. E vai baixar o certificado dela, aqui. Ok? Depois de baixado, é só clicar duas vezes e abrir. Ele vai abrir o Word. Ele vem nesse formato aqui. Ele vem nesse formato aqui, mas porque está fora de edição. Lembre-se que eu bloqueei para edição. Então, você vira aqui em habilitar edição. Ele vai voltar para o formato normal. Caso queira, você pode colocar um zoom menor para poder ver o certificado inteiro. Eu vou colocar aqui 70%. Ok? Já foi suficiente. Então, a pessoa recebeu esse certificado. Percebam que ela já vem com aquela formatação que você colocou. Bloqueado em tudo. Vamos ver se realmente está bloqueado? Se eu tentar, por exemplo, colocar aqui o palestrante e uma outra pessoa, ele abre aqui a área de restrição. Como a pessoa não tem a senha, eu sugiro que você não passe essa senha, ele não vai conseguir fazer a restrição, como eu já demonstrei anteriormente. Então, se ele quiser agora colocar o nome dele aqui, a rainha Elizabeth precisa comprovar para os seus pares de outros reinos que ela participou dessa palestra para cantar vantagem para eles. Então, ela vem aqui e coloca Elizabeth, Elizabeth de Windsor. Ok? Ok? E agora ela só vai clicar aqui em imprimir e vai imprimir o seu certificado conforme ele acabou de fazer. Perceba aqui o nome dela, Elizabeth de Windsor. Está com um minúsculo aqui, mas me perdoem, Raí Elizabeth, é só para demonstração. Ok? Bastante simples de fazer esse certificado, muito fácil de enviar e assim você dá uma credibilidade maior para as suas palestras e consegue até que tenha mais participações, já que você está emitindo o certificado. Ok? E as pessoas vão confiar no seu conhecimento e vão atrás do seu certificado. Eu espero ter sido útil nessa dica, espero que ela seja útil para você também. E se foi útil, por favor, dá aquela curtida no vídeo. Se não estiver inscrito no canal, se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer. Um forte abraço e até a próxima dica. Um forte abraço e até a próxima dica.